A CELEBRAÇÃO DO AMOR Vestes aqui para unir as suas vidas em matrimônio. É de livre e espontânea vontade que vocês querem se casar. Sim. Sim. Você mudou minha vida e me tornou uma pessoa melhor, mais amorosa, mais forte. Prometo não dormir mais no sofá, nunca dormir chateado com você, ser um ótimo marido e um pai maravilhoso. Eu te amo. Desejo que possamos continuar a crescer juntos a cada dia, construir sonhos, colecionar momentos de alegria, tendo sempre como alicerce o amor e o respeito. Te escolho hoje e te escolheria outras mil vidas se fosse preciso. Te amo. Te amo. Te amo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto